E aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só que prazer que eu tenho de estar aqui com o Jonas Oliva, um dos destaques de Silvio, cinebiografia simplesmente do Silvio Santos. Jonas, obrigado por ter tirado esse tempinho pra falar com a gente meio essa loucura do lançamento do filme. Obrigado você pelo convite, Papo de Cinema. Muito feliz de estar aqui. O Jonas simplesmente interpreta o Fernando, que é uma figura não tanto importante no filme. Ele é só o cara que sequestra o Silvio Santos, né? E que fica conversando com o Silvio Santos durante um tempo. Só que eu queria que tu falasse um pouquinho, Jonas, porque a tua relação com esse personagem, ela é anterior a esse filme que está chegando nas telonas, né? Porque tu interpretou o Fernando também na série de TV, né? Exato. Olha só, Marcelo, foi uma coincidência, assim, porque a primeira vez que eu tive contato com esse personagem foi aqui no filme, porque o filme, eu fiz o teste em 2018. Comecei a preparar o personagem, né? Tive acesso a uma biografia do Fernando, a relatos jornalísticos da época, e comecei a ir pra rua pra viver o Fernando ali e descobrir a essência de onde ele veio, assim. E aí o filme parou. O filme chamava antes O Sequestro, Silvio Santos. E aí o filme parou, teve pandemia, e aí em 2021 eu fui chamado por uma outra produção, com outros diretores, pra fazer um teste pro Fernando, pra série O Rei da TV, que na época chamava O Homem do Baú, a série. The Star Plus. E aí eu acabei sendo aprovado pra fazer o Fernando, e eu achava que o filme não ia voltar mais, né? Aham. Acontecer. Teve um hiato de três anos, quase quatro anos. E aí, beleza. Aí chegou em 2022, a Moonshot Pictures, que é a produtora do filme, me liga, e pergunta, como tá a sua agenda pra julho? Eu falei, é, tô livre, por quê? Porque o filme vai voltar. Falei, nossa, cara, que demais, o filme vai voltar. Só que eles falaram, né, com outro diretor, ele quer te conhecer, tá aqui dois textos pra teste, aí eu decorei os dois textos e tal, fiquei preocupado, porque eu tava mais velho, tava mais pesado, eu tava em cartaz com uma peça no Teatro Máspio, eu tava barbudo, cabeludo, tava totalmente diferente do Fernando, com uma outra energia também. E aí eu levei meu diário, quis conversar com o Marcelo Antunes, com o diretor, quis convencê-lo, e nem foi preciso isso, porque ele já conhecia meu trabalho, aí quando ele me viu ao vivo, ele me viu com a energia que ele precisava, assim, ele falou, Jonas, é você o Fernando. Silvio! Houve pagamento de resgate, vocês pagaram? A polícia afirma que dois sequestradores já foram presos, mas o chefe da quadrilha continua coragindo. O sequestro de Silvio Santos continua mexendo com toda a cidade. Essa questão da distância entre realidade e ficção, né? Porque a gente sabe que uma parcela do público vai assistir ao filme muito preocupado com, ah, será que o filme é fidedigno? Ele é fiel aos fatos? Mas a gente sabe que o cinema tem uma capacidade que é muito bonita também de criar em cima dos fatos, né? E aí eu queria saber, no teu processo de pesquisa, tanto ali para o Rei da TV quanto agora para o filme, né? Agora ou depois, isso vai mudando porque o filme, como tu falou, veio antes, né? Exato. Qual o teu grau de aproximação da realidade? Tu já falou que tu foi pesquisar, tu foi atrás da biografia do Fernando, mas o quanto tu queria também levemente se distanciar da realidade para criar o teu, Fernando, né? É, isso que eu acho interessante em personagens, quando eles são distantes da minha verdade, assim. Então, através da biografia, eu fui tentar viver esse personagem na rua em questões a lugares que ele passou, assim, né? Ele veio de uma família evangélica e eu fui para cultos evangélicos para entender essa palavra, essa palavra que a igreja traz, né? Para os seus fiéis. É impactante, é muito bonito os louvores, as palavras, né? E aquilo me tocou de uma forma que eu pude conhecer um pouco também de onde veio esse Fernando mesmo, né? Dessa família, que era uma família de trabalhadores, muito humildes, mas trabalhadores honestos. E aí também vivi um pouco de... Eu fiz alguns bicos de emprego, assim, que o Fernando fazia alguns bicos, né? De assistente de jardinagem, pacotador de mercado, auxiliar de pintor. E, enfim, eu fui tentar fazer um pouco desses bicos, assim, e também fui muito para o centro de São Paulo para dar uma olhada nesses meninos que têm um tino, uma expertise para conseguir um emprego na hora ou até para fazer coisas erradas, assim, em questão a... Até pequenos furtos, assim, é uma coisa meio assustadora, mas existe muito. E eu fiquei com o olhar meio distante, mas consegui conversar com alguma dessas pessoas, né? Para entender como que é a fala, o olhar, o corpo, né? O corpo rígido, sempre esperto, um olhar que não te olha no olho. E aí eu fui construindo o meu Fernando junto com o diretor, com o Marcelo, que é um ator, que é um diretor que dirige atores, é um cara que gosta de método, eu gosto também de método, e é onde eu mergulhei nesse personagem, assim. Ele é mantido nesse estado de tensão. E eu imagino que para ti, como ator, deva ter sido também um processo muito cansativo, física e psicologicamente, se manter nesse estado de tensão a todo momento. Porque, por exemplo, o Silvio, tem aqueles momentos em que a gente nota que ele está ali meio que na malandragem, lidando com uma baita de uma inteligência emocional com aquilo tudo, mas o Fernando está sempre tenso. E aí imagino que para ti esse processo deva ter sido bem desgastante, né? Foi, foi muito desgastante. Eu chegava morto em casa, eu tinha que estudar as cenas do dia seguinte, eu ficava morto, assim. E o Fernando ali, que a gente construiu, foi o que a gente leu na biografia, que eu li, na verdade, ele estava com um tiro, ele tomou um tiro de raspão na bunda, ele estava com muita fome, muita sede, ele passou aquela madrugada num terreno baldio, sendo picado por pernilongo, ele dormiu duas horas, então ele estava exausto, mas ao mesmo tempo ele estava esperto, porque ele ficava olhando pelas janelas, não sei se você percebeu isso, ele sempre estava com um olhar de caramba, alguém pode invadir, dar um tiro em mim pela janela, então ele estava sempre nesse corpo atento, mas era um corpo cansado e fraco já, né? Então tem esses momentos que ele se escora na bancada, que ele senta no chão, porque ele já vai pegando a confiança do Silvio, ele já viu que está tudo dominado ali, então era uma exaustão, uma tensão, e tendo que passar verdade no olhar, passar verdade na fala, fazer a conexão do olhar e da fala na mesma frequência, para passar verdade mesmo para o público, e para mim também, como ator, porque se eu estou fazendo algo mentiroso, eu não acredito em mim, eu saio fora, eu peço mais um take para o diretor, mas era tudo tão tenso ali no set, em questão ao favor do ator em cena, era tão bonito de viver isso também, com o Marcelo, com o diretor de fotografia, com o meu primeiro público, que era o pessoal da equipe, então a gente via todo mundo ali concentrado, o cara do bom, quieto, tenso também, eu via às vezes no rosto das pessoas, parecia que estava uma grande sala, assim, e a gente dominando aquilo. O Brasil está de olho nesse sequestro, governador, o Brasil no mundo inteiro. Isso aqui é realidade, senhora, não é televisão, não. Jonas, muito obrigado, mais uma vez, por ter tirado esse tempinho no meio do lançamento do filme para trocar uma ideia com a gente. Parabéns pelo trabalho, espero te ver em outros lançamentos, séries e filmes, e muito obrigado mesmo. Obrigado, Marcelo, conte comigo, eu estou para lançar mais alguns filmes e mais duas séries, e quando quiser estarei por aqui, tá bom? Parabéns pelo canal, Papo de Cinema, estamos juntos. E aí goto o lançamento do e aí goto o lançamento. E aí goto o lançamento.